Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo que em breve se chamará dicas pong tá eu tô falando tanto desse nome que agora não mudei ainda tá mas enfim hoje vou dar umas dicas para vocês aqui de como subir de nível rápido tá pessoal então subir de nível rápido é importante porque primeiro porque você consegue aqui te mostrar para vocês aqui ó os pontos de espírito que tá aqui né os pontos de defesa os pontos de velocidade de ataque e os pontos de danos você consegue evoluir conforme você aumenta de nível então é muito importante que você é coloque aí a o aumento do seu nível nível em digo que até em primeiro plano porque quanto mais você subir de nível melhor é tá você vai desbloquear novos recursos aqui tá você vai desbloquear novos recursos e também é avançar no jogo e com muito mais facilidade tá por causa desses pontos tá e temos uma sete aqui que eu tava eu tô jogando já este jogo infelizmente eu acabei perdendo meu save da primeira vez que instalei ele agora eu comecei a jogar novamente tá e que que aconteceu eu tive que começar do zero daí foi até bom que daí observei que eu poderia é tinha algumas coisas que eu não tava dando muita atenção tá e eu eu acabei que a primeira vez acabei demorando para subir até o nível 19 e agora eu cheguei ao nível o mesmo nível eu tô no nível 20 agora com muito mais rapidez que anteriormente porque eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes dois e os cara um evento aqui só que eu não vou agora porque vai estragar o meu meu vídeo aqui se eu for para esse lugar então depois eu eu vou lá é um trem aqui que tombou geralmente quando tomba alguma e vem quando tem algum evento se toma um trem acontece alguma coisa é tem muito mais lute né muito mais recursos tem mais coisas ali para você sabe porém perigo também é bem maior se eu acessar que por exemplo tem três é três caveirinho ali de vaca ali ó aquilo ali quando tem três porque é perigoso perigoso para caramba então acaba muitas vezes você só gasta o rainho ali talvez pode ser que você não nem consiga muita coisa então voltando ao assunto aqui pessoal melhor é a melhor coisa que você tem para fazer então para aumentar de nível é você é sair em busca de madeira por exemplo em busca de pedra tá então os melhores espaços para você conseguir isso aqui no pine forest aqui na floresta de pinho aqui na floresta dos búfalos também tá é e aqui nessa nessas montanhas rochosas aqui tá que são os lugares mais perto você vai demorar menos tempo para isso você não tiver o raio e também tem é você vai evoluir mais rápido porque porque não tem muitos inimigos ali para te atrapalhar na jornada tá então eu acho que a melhor para você ir quando você quer aumentar de nível é só daqui ó a dos búfalos porque os búfalos eles não incomodam você se você não bater neles então vamos lá eles não incomodam em você e aqui só tem lobos tá e os lobos você se você chegar ao nível 5 de espírito a cinco pontos de espírito e você pode domar o jogo tá você pode tomar dois dependendo dali do nível que você chegar se você chegar assim que você pode tomar um e se você chegar a 10 você pode tomar dois e isso acaba facilitando aqui então para você subir de nível tá porque cada cada coisinha que você pega cada graveto cada rocha que você pega acaba é te dando xp e o xp faz você evoluir para o próximo nível tá então deixa eu pegar aqui para você ver se eu pegar essa pedra aqui eu vou ganhar 10 xp como vocês podem ver ali opa deixa eu ver se daqui o que que provavelmente daqui é um coiote aqui eu falei logo mas não é logo é coiote porque aqui não tem repare que agora domei ele tá e agora que fica tranquilo depois que você doma um coiote fica e os búfalos você pode de boa que os búfalos não mexe com você só se dá uma cacetada nele aí ele vem em cima de você mas esse daqui é um lobo cara eu nunca tomei um lobo eu acho que não tô com ponto suficiente para domar o lobo ou porque eu domei um coiote eu não vou conseguir mas eu vou dar uma cacetada na cabeça dele aqui eu vou pegar aqui eu gosto de matar todos os inimigos primeiro eu acho que eu não consegui domar o lobo porque eu já tinha domado um coiote se eu não tivesse domado nada ainda talvez eu conseguiria e chover aqui e esse lugar aqui também acaba isso daqui eu não vou conseguir domar porque eu já domei dois então vou ter que matar ele beleza repare que eu subi de nível agora já tava quase subindo ali eu tô com 160 pontos de vida ali ó e quanto mais é outra coisa também que gostaria de falar para vocês quanto mais você sobe de nível mais pontos de vida teu sobe tá daí você vai demorar mais para morrer você vai conseguir suportar mais danos aí dos dos inimigos e beleza então aqui a gente já pode deixar no automático ele aí capturando as coisas e cada coisinha que ele captura aqui ó são opa cada coisinha que ele captura aqui são 10 xps e então aqui é um bom lugar para você e para você que quer subir de nível aqui é o melhor lugar que tem para subir de nível agora se você quiser outros recursos como é ferro daí aqui já não tem aqui também é meio fraco de madeira aqui é bom para pegar pegar carne pegar fibra a gente mata um búfalo que ele o tanto de carne que você vai pegar só que é difícil matar os búfalos se você bater em um vem vários em cima de você então é não é tão fácil quanto parece tem mais um lobo aqui como eu falei para vocês os búfalos se você não mexer com eles eles ficam de boa ali e não e nem ligam para você problema é se você der a primeira cacetada e vem todos em cima de você ele mais um coiote que vão matar ele agora vamos deixar novamente no automático visto que não tem nenhum inimigo a visto por enquanto eu falando assim pessoal mas se você tiver no nível um pouquinho avançado já você pode também na é nos outros que também levam 18 raios tá que não gasta muito também são ótimo até até melhor que aqui para subir porque tem árvores e as árvores você cada marretada que você dá cada machadado que você dá numa árvore são 10 xps tá ou cada picaretada que você dá numa pedra são 10 xps então acaba até sendo melhor que aqui tá aqui é bom porque não tem muito inimigo tá aqui como vocês podem ver aqui os únicos inimigos que tem aqui são os coiotes e os lobos tá diferente das outras dos outros lugares é um lugar mais sossegado assim quando a questão é de de vida assim de de você não morrer aqui então se você tiver um pouquinho avançado já tiver nível 10 aí às vezes compensa até ir na e nos outros lugares que eu comentei com vocês aqui tá nos lugares do dos pinheiros e das montanhas rochosas e olha ele tá com fome deixa eu ver o que tem para comer aqui eu sempre carrega alguma coisinha assim a gente não pode deixar ele ficar com fome se não acaba morrendo então eu sempre carrega já para evitar que ele morra e aqui a questão para subir de nível quanto mais você sobe mais é difícil de subir tá é vamos supor que ali no meu caso eu já estou no nível 21 no nível 21 tem como lá um tanto de xp no nível 22 já aumenta um pouquinho no nível 23 aumenta mais outro pouquinho e assim vai indo olha repare ali que os pontos meu posso subir um pouquinho já tá tem o ponto de defesa o ponto de dano eu gosto de subir o ponto de defesa por enquanto eu estou subindo mais um ponto de defesa o ponto de espírito eu já estou com 10 tá como vocês podem ver ali eu já posso domar até dois coiotes e um lobo tá então vou deixar eu colocar aqui o ponto de defesa para subir um pouquinho porque às vezes você está distraído por exemplo o ponto de defesa ele evita que você morra mais rápido tem mais um lobo ali olha eu esqueci de pegar o meu bastão ele quebrou e esqueci de fabricar outro mas aqui também nem vai precisar até porque só tem os coiotes aqui no máximo mais perigoso que você pode encontrar são os lobos mas aqui também é um e outro só então nem vale a pena construir o outro que vou deixar no automático que por enquanto agora deu com o inventário que já está cheio tá realmente tá cheio por exemplo eu posso gastar aqui para caber mais um pouquinho de coisa eu posso gastar para caber mais um pouquinho de coisa e para fazer mais pontos também para eu não perder tanto a viagem tá aí ele vai pegar mais coisa e ele acaba fazendo mais XP tem essa paradinha aqui será que isso aqui será acho que não é nada olha tem um baú ali eu nem vi o baú cara deixa eu ver aqui tem alguma coisa interessante olha os búfalos são bem sossegados cara eles nem mexem com você aqui nossa essa argola que eu estava precisando dela mesmo precisando de argola cara bom que já tem um lugar para o milho aqui e eu vou ter que me desfazer de alguma coisa aqui para poder se eu vou me desfazer das madeiras ou eu vou comer a carne melhor eu venho aqui e pego a argola então vamos lá continuando a jornada já inventário cheio só que eu acho interessante a gente desfazer de alguma coisa para a gente pegar XP vou me desfazer de mais alguma coisa aqui deixa eu ver que eu posso me desfazer aqui do milho acho que eu vou me desfazer das fibras eu já tenho bastante fibra acho que eu vou me desfazer das madeiras mas vamos desfazer das fibras não tem como usar elas mesmo então vamos desfazer das fibras talvez em uma dessas ele até vai pegar mais fibra aqui vai mesmo a gente vai pegar tudo até quando tiver recurso mais beleza mesmo que a gente tenha que jogar fora porque que eu faço isso porque eu jogo fora ele continua pegando ele continua ali ele continua ganhando XP que serve para subir de nível então você tem que sempre estar pegando até quando não tiver nada mais no mapa ali para você poder voltar para casa ali está falando que o espaço do milho está cheio aqui tem bastante milho também depois que você tiver o canteiro e se você precisar de milho para plantar aqui é um bom lugar para você encontrar pelo menos se não morre de fome então já está dando espaço cheio aqui no celular vou ter que parar de gravar mas deixa eu ver se eu consigo pegar mais mais coisa aqui tá porque quanto mais XP tiver melhor 3 minutos de game play está pegando e mudando está tudo 100% aqui mas agora apareceu ali nem recurso para coletar então agora é hora de ir embora agora não tem como a gente ganhar mais XP então vamos lá tchau meus amigos agora eu até posso dar uma olhada aqui na se eu quiser só que também agora eu estou nossa 29 cara não vai dar tempo ah não pera aí ah não 37 minutos estou olhando ali não tem então melhor voltar para casa por enquanto tá aí eu vou descarregar os recursos tá acho que esse daqui não é o momento para eu ir ali agora até porque também vocês é não vão ter tempo para assistir mas beleza então pessoal é isso aí por enquanto tá agora aqui só vou guardar os recursos que eu peguei deixa eu ver quanto tempo foi de game play 15 minutos então beleza vou encerrar por aqui agora só vou guardar o que eu peguei aqui na minha bolsa vou descarregar a bolsa para poder voltar acho que agora vou dar uma olhada naquele trem só que eu não vou gravar agora beleza então só para compartilhar o conhecimento com vocês a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego e aí